Anda vem viver Ora vem olhar a luz Olha vem pra rua Dançar na chuva É pra quem tem amor Anda vem viver Ora vem olhar a luz Olha vem pra rua Dançar na chuva É pra quem tem amor Vem que o tempo passa Enquanto pensa Ficar tensa só lhe faz penar Sem fim Abra os olhos e as janelas Para ver Que tem mais A viver do que somente lamentar Anda vem viver Ora vem olhar a luz Olha vem pra rua Dançar na chuva Dançar na chuva Anda vem viver Anda vem viver Ora levar o que há de bom O mal sem raiz Não vai brotar sem ter do que se alimentar Anda vem viver Anda vem viver Anda vem viver Ora vem olhar a luz Olha vem pra rua Dançar na chuva É pra quem tem amor É pra quem tem amor Anda vem viver Ora vem olhar a luz Olha vem pra rua Dançar na chuva É pra quem tem amor É pra quem tem amor É pra quem tem amor